Eu tive a ideia hoje de mostrar pra vocês como acontecem os eventos, como é a nossa chegada, a montagem da orquestra, a orquestra em ação, a gente desmontando pra ir embora, vai ter muito conteúdo nesse vlog e eu espero que vocês gostem. A gente acabou de chegar aqui no evento, ainda não começamos a descarregar, mas eu vou mostrar pra vocês também um pouquinho do buffet, pra vocês conhecerem o espaço também. A gente chega bem antes do evento começar, pra poder fazer a produção, a montagem, tudo com calma, pra gente descobrir aonde foi o lugar que eles separaram pra orquestra. A gente descobriu que é aqui que vai ficar a orquestra, então a gente vai ter que arrumar toda essa parte. A gente começou a montagem, mas tem uma questão, a gente precisa fazer a montagem da orquestra aqui, só que a noiva vai descer daqui dessa escada, então a gente precisa deixar um espaço pra noiva passar, pra poder seguir o caminho e chegar até ali onde vai ser a cerimônia. Um dos diferenciais da Moments é ter várias formações da orquestra. Hoje, por exemplo, a nossa orquestra está sendo formada por quatro músicos e um cantor. Vou mostrar pra vocês. Hoje a gente tem um violino, um baterista, um sax, o nosso cantor e o nosso tecladista, que no caso é o maestro. Últimos alinhamentos antes da cerimônia começar. A Sânia, nossa gestora, está passando a setlist agora com o padre, que vai ser o celebrante do casamento de hoje. Os pais dos noivos e os padrinhos já estão aqui alinhados pra começar a cerimônia. Faltam pouquíssimos minutos. Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar, mesmo que o som aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Confia neste compromisso Toda a vida que eu prometeis Sim Gente, casamento finalizado A gente está terminando de desmontar as coisas da orquestra Nós vamos carregar o carro e vamos embora Com a sensação de dever cumprido e de fazer parte de mais um sonho De realizar mais um sonho Então é isso, gente Nosso vlog está acabando Nosso evento já acabou A gente já está indo embora Então se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem Salvem esse vídeo pra gente entender que foi um conteúdo legal E até o próximo evento